Olá você seja bem-vindo a mais uma vídeo aula em nosso canal Pleno Digital aqui no YouTube desde já peço a todos que curtam compartilhe e se inscreva em nosso canal se você não foi inscrito ainda o nosso tema da vídeo aula é sobre WhatsApp como você ter o seu WhatsApp no computador sem ser WhatsApp web vamos nessa vamos abrir o Google Chrome e aqui do lado direito em cima tem os três pontinhos vamos clicar nos três pontinhos e vamos descer aqui embaixo em mais ferramentas e vamos agora em extensões ao abrir as extensões aqui do lado esquerdo superior temos três pontinhos vamos clicar nos três pontinhos e vamos então aqui embaixo aonde está escrito abrir a Chrome Web Store vamos clicar vamos escrever então simulador online Android aqui ó vamos então apertar aqui ó esse botão azul usar no Chrome e aqui adicionar extensão e clicamos já foi adicionada a extensão aqui do Chrome vamos aqui apertar aqui em cima e apertar este último ícone e aqui vamos escrever o nome do meu usuário vou colocar aqui o meu e apertar enter vamos então esperar carregar a página e aqui tem vários ícones aonde você pode escolher qualquer um desses aplicativos no nosso caso vamos escolher o WhatsApp ele aqui vai contar um tempo onde a gente tem que esperar obrigatoriamente então enquanto esse tempo temos que esperar não esqueça de compartilhar se inscrever e curtir após o processo vamos aqui apertar OK e a mesma coisa está ativada está ativando WhatsApp no celular vamos apertar esse botão verde para começar as configurações no padrão aqui ele bota um que é dos Estados Unidos mas o nosso código internacional é 55 então vamos clicar e apertar 55 vamos agora para colocar o ddd da nossa cidade mas o 9 e o nosso número e vamos apertar o botão next vamos dar OK e vamos apertar continuar e ele vai esperar aqui um tempo para enviar o código de ativação feito isso vamos dar OK está aí ó WhatsApp no no seu computador sem precisar de ser WhatsApp Web não é WhatsApp Web é um WhatsApp no computador oficial vou subir aqui e aqui está os apps como se fosse um celular normal está na horizontal o nosso celular e vou virar para vertical para colocar em pé arrasta um pouquinho para cá no centro e aqui eu posso dar um mais ou diminuir também vou arrastar mais um pouco no centro e aqui ao lado está os botões do celular comum que é o Power o volume mais o volume menos rotacionar a tela o zoom e outros botões e é só isso pessoal que gostou curta compartilhe e se inscreva em nosso canal Pleno Digital não esqueça de ativar o sininho um forte abraço e até a próxima gente E aí E aí E aí E aí